E aí gente, então, pô, tem uma sujeira na lente, peraí, beleza, feito, então, o negócio é o seguinte, eu tô aqui pra fazer mais um update rápido, um update rápido meio fora de hora, porque né, são só 3 e pouco da manhã do domingo, da noite de sábado, e eu não tô fazendo porra nenhuma de útil, eu tô na net vendo vídeos, vendo gameplay, vendo gameplay do I'm Under, que pouca gente deve ter jogado, mas eu joguei, é pré-histórico, e foda-se, eu gosto de jogos pré-históricos, anyway, eu tava vendo gameplay e tava pensando, é, eu só penso em jogos pré-históricos, que eu penso ou que eu comento no Twitter, não são jogos pré-históricos que todo mundo jogou, tipo Donkey Kong pro NES, é, tá certo, tipo Donkey Kong pro NES ou Mario Bros, tipo, jogos pré-históricos, Aliás, acho que o jogo mais antigo que eu joguei foi o Super Mario World, não, mentira, não foi o Super Mario World, mas assim, o jogo mais antigo que eu joguei, que é um clássico e tal, foi o Super Mario World, É, não, nunca joguei Cruising na USA, algum negócio assim, não, nunca joguei, não, nunca joguei Donkey Kong, pessoalmente odeio Donkey Kong, não, nunca joguei Super Mario Bros, já vi jogarem, mas nunca joguei, Desculpa, perdão, sociedade, eu sei falar de jogos antigos que pra mim eram clássicos, tem um mosquito ali, enfim, que pra mim eram clássicos do Play 1, e talvez nem sejam clássicos de fato, clássicos tipo One Under, que eu tô vendo o vídeo agora, Ou um que eu tava comentando esses dias, faz uns seis meses, que, Panzer Front, pra Play 1, que eu acho mágico, acho a jogabilidade do jogo única, e uma coisa que eu tava pensando, né, tipo, É, esses gamers mais clássicos comentam que, ah, desculpa se eu abaixar a câmera, que a câmera é pesada, ela começa a doer meu braço, É, os jogos mais, filho da puta, os jogadores, os gamers mais clássicos, eles comentam, né, que jogo foda era, sei lá, Donkey Kong, e aí, tipo, sei lá, eu pensei em fazer um comentário idiota sobre isso, tipo, ah, o Zé Graça me ofendeu quando ele falou que o jogo, ah, é que bom que eu não vou editar isso, O Zé Graça me ofendeu quando ele comentou que só jogadores Roots de verdade tinham jogado Donkey Kong, porra, eu nunca joguei Donkey Kong, então eu fiquei, tipo, ah, porra, Zé Graça, você me ofendeu pra caralho, mano, eu era seu fã, tá ligado, eu nunca mais ouvi seus vídeos, Por que eu resolvi falar de jogo? Não sei, jogo é um negócio que eu gosto, tipo, pontua a minha vida, de alguma forma me alimenta, me faz crescer culturalmente, desculpa, a câmera tá pesando, não vou conseguir ficar segurando ela no alto Eu tenho um tripé de câmera, né, por que eu não uso ele? Enfim, ah, é, bom, era isso, era um negócio que eu queria comentar, talvez, não, não sei, isso aí abre espaço pra uma próxima discussão, talvez se eu faça um vídeo sobre isso, talvez não, foda-se vocês, é um update Valeu, gente, se você, ah, cara, eu não vou editar isso, não posso fazer um vídeo longo, desculpa, tá, quando eu tiver assunto pra um vídeo de verdade, Eu juro que eu faço, mas agora não dá, valeu, obrigado, se você botar fé em mim, acha que eu posso ser alguém interessante, desculpa, ficar fazendo sombra na minha cara Se você acha que eu posso fazer um vídeo interessante e quer botar fé em mim, por favor, clica gostei, se inscreve no meu canal e me acompanha, cara Entra no meu blog, o link tá na descrição do vídeo, beleza? Se você acha que pode me oferecer alguma melhora, tal, faz um comentário construtivo, eu tô aberto a sugestão, eu quero poder fazer alguma coisa de útil pra internet Valeu, é isso aí, obrigado, desculpa tomar o tempo de vocês, beleza? Falou, galera, até mais Agora, como eu desligo isso aqui sem tirar a câmera?